Cabelinho deu papo E a equipe Cabelinho deu o papo Cabelinho deu o papo Cabelinho deu o papo E quer ver puxando o bonde Cabelinho deu o papo E quer ver puxando o bonde E quer ver puxando o bonde É o Marcão que tá tocando É o seu Marcão que tá tocando Cabelinho deu o papo Cabelinho deu o papo Cabelinho deu o papo E quer ver puxando o bonde E quer ver puxando o bonde Cabelinho deu o papo É o Marcão que tá tocando As piranhas se amarram Cabelinho deu o papo As piranhas se amarram As piranhas se amarram É o Marcão que tá tocando Cabelinho deu o papo E quer ver puxando o bonde Cabelinho É o Marcão que 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 cabelinho Cabelinho deu o papo Cabelinho deu o papo E quer ver puxando o bonde